Se livra bem da marcação, Leandro pede na frente, Fábio buscou o Romário no meio, domina Romário, girou, bateu, olha a sobra, gol! É do Flamengo, Caio! Romário, boa bola pro Caio, Romário insiste, ganha, toca pro Beto, Romário, driblou, Romário, cara, cara, olha o gol! Gol! É do Flamengo! Romário faz o segundo do Flamengo, Flamengo 2, Universidade 0. 17 minutos no primeiro tempo, Fábio Baiano, o goleiro saiu mal, o time fica sem goleiro, cruzamento, olha o gol! Romário, girou, bateu, gol! É do Flamengo! Flamengo 3, Universidade 0. Leandro na categoria, ganhou na boa, Beto. Leandro, pro Fábio Baiano, condição legal, pintou o gol! Insiste, Leandro, bateu, Romário, gol! É do Flamengo! É do artilheiro da Copa Mercosul, o terceiro dele, 4 para o Flamengo, 0 para a Universidade de Chile. O senhor viu o toca atrás, segue o Flamengo, bonita jogada, Leandro, bateu, Vargas fez a defesa. Insiste o Flamengo, Marco Antônio, a bola vai... É do Flamengo, Marco Antônio! Ele faz o quinto do Flamengo. Marco Antônio. Este é Caio. Se livra da marcação do Castanheda, ainda Caio com a bola dominada, tocou pro Romário, olha o gol! Romário bateu, gol! É do Flamengo! Queremos polícia treinada e bem remunerada, esta nova mensagem de Romário. Daí pra Marcelo. Telo na marcação, bom giro pro Maurinho, ele ganha dividido, o Flamengo pode conseguir o sétimo gol, cruzamento, Romário, olha a sobra! Gol! É do Flamengo, Rodrigo Mendes! Sétimo gol do Flamengo aqui no Maracanã!